Olá pessoas, meu nome é Diego Jota, também conhecido como Gridambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Continuando com a minha maratona de decks de rituais, eu trouxe um deck utilizado em uma das minhas fanfics, se eu não me engano, de 2012, Demise Gadget Town. Como todo bom deck de fanfic, esse aqui é um lixo, né? Eu já trouxe outro deck de fanfic pra cá no ano passado, eu não sei se vocês se lembram, mas enfim. Em fanfic tudo funciona, né? Na vida real nem tanto. Mas essa é uma ideia que eu queria tentar fazer com que desse certo, ou pelo menos o mais certo possível, né? E com resultados discutíveis, aqui está o deck. A ideia por trás do deck é o fato de que se você tiver um gadget na mão, você já tem o sacrifício completo do Demise, né? Porque você pode invocar esse gadget, pegar outro do deck e pronto, você tem dois níveis 4. O combo matador do deck, em princípio, é aquele clássico. Invoca o Demise, paga 2 mil, destrói o campo inteiro, incluindo, de preferência, uma Gear Town. Invoca o gadget de Ultron Dragon, equipa uma Mega Morph nele pra deixar ele com 6 mil de ataque, ataca com os dois monjos e mata. É um tanto complicado juntar esse combo na mão com esse deck, mas não é impossível. E, bom, não só a parte ritual do deck receber o suporte, né? Como também a parte gadget, o que aumentou bastante a capacidade ofensiva do deck, dando uma capacidade maior de utilizar o rank 4 e também um método alternativo ao Gear Town de alcançar a vitória, né? Ao invés da Gear Town, se você tiver um par de gadgets, seja pelo menos um deles gold ou silver, também já é possível dar um OTK com o auxílio de Gagaga Cowboys fazendo o necessário às vezes. Mas, enfim, vamos à decklist. Um Ancient Gear Gadget e Ultron Dragon, os efeitos dele não importam, ele tá aqui pra primariamente ser invocado pela Gear Town ou, caso venha parar na sua mão, pra ser usado como sacrifício pro Demise ou descarte pro trading. Agora os gadgets. Primeiro, Gold e Silver Gadget. Ambos têm os mesmos efeitos. Quando invocados por invocação normal ou especial, você pode invocar uma máquina nível 4 na sua mão. E, se forem destruídos em batalha ou por efeito, você pode invocar um gadget do deck, exceto outra cópia de si mesmo. Você só pode usar um desses efeitos por turno e apenas uma vez por turno. E, então, 3 de cada gadget clássico que busca uns aos outros quando são invocados por invocação normal ou especial. Green busca Red, Red busca Yellow e Yellow busca Green. Acho que não é necessário falar muito sobre eles. Então, 3 manjo pra buscar as cartas de ritual e, por fim, o boss do deck e 3 Demise King of Armageddon. Você o invoca com a carta do fim do mundo e o efeito dele é pagar 2.000 pontos de vida e destruir todas as outras cartas no campo. Não é uma vez por turno, você pode ativar quantas vezes for necessário, desde que você tenha vida pra pagar. Nos dias de hoje, é muito fácil combater o Demise. Fim de Exchambra, Intruskills, Solemn Strike, Endless Trap Holy, Bottomless Trap Holy, Traptrix Trap Holy, Lightmare, Effect Veiler. Monstros que não podem ser destruídos por efeito ou monstros que trazem outros monstros quando destruídos por efeito e etc. Então, o deck não só é inconsistente, como também não é difícil de combater. Mas, como eu falei, é só um deck de fanfic. Ele não tem a pretensão de ser competitivo. Spells. 3 End of the World pra invocar o Demise. 3 Pre-Preparation of Rides pra buscar os dois. Ajuda um bocado, apesar de que nesse deck isso pode gerar dead draws facilmente. 2 Trade-In, a gente tem 4 nível 8 aqui, então isso pode vir a calhar às vezes. 1 Upstart, 1 Limiter Removal pra dobrar o ataque do Guia de Ultron ou dos Gadgets. 2 Twisters pra limpar back row. 3 Mega Morph pra fazer o atacar. E 3 Gear Tama pra fazer o atacar. Deck adicional, 1 Full Armor, 1 Cypher, 1 Titanic, 5 Utopias. Eu não tinha espaço pra 6, se eu tivesse eu colocaria. Eu acho que é completamente necessário que você tenha armas o bastante no arsenal de Rank 4 pra se virar quando não conseguir usar o Demise. Então, ter 2 Utopia de Lightning pode ser uma mão na roda. 2 Guias Gigant Cross pra buscar os Gold e o Steven Gadgets, na maioria das vezes, porque os Gadgets de semáforos já buscam uns aos outros, né? 1 Hyakuchi, 1 Heartland Draco. É engraçado dobrar o ataque dele com o Mega Morph e bater direto pra tirar 4 mil. E aí, mesmo que o ataque dele caia pela metade, o oponente não vai poder atacá-lo porque você contou uma carta mágica. É bem divertido. Completando com 1 Castel e 1 Gagaga Cowboy. E esse foi o deck. Foi uma receita bem curtinha, né? Amanhã eu vou viajar de férias, vou lá pra Terra dos Arados de novo, então eu não sei se eu vou conseguir postar o próprio deck exatamente na sexta-feira. Mas ainda falta mais um deck de ritual pra completar esse mês e eu vou trazê-lo pra cá com atraso ou não. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e... Down and... Down and... Down and... Down and... Down and...